Moleque criador de bete fenomenal pra todas as favelas Por essa, tenho certeza que nenhum paredão espelhado Pra todas as garotas presente no baile, equipar os réplas, joga facinho Vai pirar, vai pirar Pois é, tá na rola gostosinho, rebola na pica com jeitinho Pois é, tá na rola gostosinho, rebola na pica com jeitinho Aqui no baile de favela, que ela joga perereca Aqui no baile de favela, que ela joga perereca Joga, 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 que os quebrancos de maceta Aqui no baile de favela, que ela joga perereca Aqui no baile de favela, que ela joga perereca Joga, 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 que os quebrancos de maceta Joga, 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 que o DH de maceta Por essa, tenho certeza que nenhum paredão espelhado PEDE AGORA Pra todas as garotas presente no baile, equipar os réplas, joga facinho Vai pirar, vai pirar Pois é, tá na rola gostosinho, rebola na pica com jeitinho Aqui no baile de favela, que ela joga perereca Aqui no baile de favela, que ela joga perereca Joga, 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 que os quebrancos de maceta Joga, 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 que o DH de maceta Aqui no baile de favela, que ela joga perereca Aqui no baile de favela, que ela joga perereca Joga, 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 que os quebrancos de maceta Joga, 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 que o DH de maceta Aplausos